E isso que vocês estão vendo é o vulcão que entra em erupção lá na Islândia. Além disso, pessoal, fortes terremotos acontecendo aí nas últimas horas. A Richard nunca acontece nada. O tempo inteiro está tendo atividade solar aí recentemente, porque ela está muito forte. Agora, a gente está num pico muito grande de atividade solar. Quando eu falo que a coisa é quente, que é forte, escutem, né? Será apenas uma coincidência? Vulcão em erupção, né? Dois dias depois de uma explosão solar de classe X3 que a gente teve no dia 27. Terremotos de magnitude 6, acima de magnitude 6, acontecendo hoje no nosso planeta. E também dois dias depois de outra explosão de radiação de classe X. Além disso, pessoal, tem uma tempestade solar a caminho. Além de um filamento enorme no Sol, porque isso que vocês estão vendo, está vendo isso aqui? Aqui, ó, é material solar em suspensão. É um filamento com mais de 500 mil quilômetros de extensão e que ele está para se soltar. E reparou numa coisa? O tiro de bazuca está virando para a Terra. Ele está mirando aqui para o nosso planeta. E a gente pode ter aí, né, uma tempestade solar a partir de hoje, na verdade, né? Hoje, 31 de maio. Entre hoje e amanhã, 31 de maio para 1º de junho, deve acontecer uma tempestade solar. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Uma atualização rápida aqui para vocês, preparando para o que a gente pode ter agora, nesse fim de semana, e o que deve acontecer nas próximas horas, tá bom? Mas, como diria Jack, que está cada vez mais estudando sobre o Sol e suas influências na Terra, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é o momento em que o vulcão na Islândia entra em erupção, tá? Na verdade, aconteceu uma série de terremotos ali, né, vários terremotos seguidos, e aí ele entra em erupção, né? Aquilo tudo foi um gatilho. Terremotos foram um gatilho para esse vulcão entrar em erupção. Então, foi evacuado o mar ali, toda a região de Grindavik, né, lá na Islândia, porque ali moram milhares de pessoas e que elas estavam correndo risco. E, de fato, acontece a erupção vulcânica. Ela acontece, pessoal, no dia 29 de maio agora, tá? Ó, 29 de maio, ou seja, hoje é 31, sexta-feira. Ela acontece na quarta-feira, por volta das 13 horas, tá? 13 horas pelo horário internacional, que, coincidentemente, também é o horário local lá da Islândia. Nesse momento, pessoal, vale lembrar, nesse momento, estava acontecendo uma explosão de radiação de classe X1. Lembra aquela que eu falei para vocês? Que foi em cima do Brasil o dia inteiro? Vamos dar um pause aqui nesse vídeo. Ó, vamos, vamos para essa tabela aqui, ó, para esse gráfico, né? Ó, dia inteiro aqui no Brasil. Olha onde está a Islândia. Ela está aqui, ó, também pega em cima da Islândia. Ao mesmo tempo que acontece esse flare de radiação, acontece isso lá na Islândia, isso que vocês estão vendo. Só que tem uma coisa, tá? Esse foi o de classe X1.4, que ficou ali, pegou em cima do Brasil o dia inteiro, que eu falei para vocês, vou deixar no card aqui em cima. Porém, dois dias antes, dois dias antes, no dia 27 de maio, a gente teve um flare, uma explosão de radiação de classe X3, também da antiga região ativa AR3664, que agora foi intitulada AR3697. E isso que vocês estão vendo agora foi esse flare. Repara que ele acontece, ele pega praticamente a Ásia, né? Ele é bem forte em cima da Ásia, pega parte da África e também parte da Europa. A coincidência, né, que vários estudos mostram que depois de flare de radiação, principalmente quando a gente fala de explosão de radiação do Sol de classe X, a gente tem um aumento de 68% em todo, a nível global, né, na intensidade de terremotos, e a gente tem um aumento também muito maior, de 120% na área onde é atingida. Essa região da Islândia, ela acaba sendo atingida meio que de lado aqui nesse flare do dia 27, e aí depois em seguida a gente tem aqui pegando também essa área nesse flare do dia 29. E aí, ao mesmo tempo que está acontecendo esse flare de radiação, acontece do vulcão entrar no opção. Mas seria apenas uma coincidência, né? Vários estudos mostram, a ciência está mostrando que isso acontece, que essa interação acontece, mas para algumas pessoas isso é simplesmente uma mera coincidência, né, Richard? Não devemos correr para as montanhas. Apesar que ainda bem, né, que aqui no Brasil a gente não tem vulcões, porque se tivesse, a coisa talvez seria braba, tá? E hoje, pessoal, também, como se não bastasse, hoje, né, a gente teve então aquele flare de classe X, X3 no dia 27, dia 29, a mesma região ativa 3664. Problemática, né? Está virando para a Terra, já vou mostrar para vocês. Flare de classe X 1.4, pegou em cima do Brasil o dia inteiro, né, como eu mostrei ali para vocês, pega a Europa também, e hoje a gente tem aí, ó, se liga nisso, olha isso aqui, ó, dois terremotos acima de magnitude 6, terremoto forte, forte para caramba, né? Tora pesada, né? Esses dois terremotos, eles acontecem hoje, dia 31 de maio. Esse que acontece ali, ó, bem nessa região aqui, ó, próximo da Nova Zelândia, foi de magnitude 6.1, tá? Hoje, 31 de maio, às 15 horas e 54 minutos pelo horário internacional. 6.1 é magnitude forte para caramba, tá, pessoal? Profundidade rasa, 33 quilômetros. Também será que é só uma coincidência que nos estudos falam que atividade solar, ela é gatilho para terremotos rasos, ou seja, terremoto que vai ali até uns 60 quilômetros de profundidade, mais ou menos, né, no epicentro dele. Esse outro que vocês estão vendo foi mais forte, magnitude 6.2 e bem mais forte mesmo, porque foi ainda mais raso. Acontece aqui, ó, bem próximo, inclusive, próximo do Polo Sul magnético, né? E aqui, né, abaixo da África e ele teve profundidade de apenas 10 quilômetros. Muito, muito raso. Será apenas outra coincidência, né? Os estudos falam, pessoal, que essas explosões solares, né, tempestade solar, toda essa atividade solar, toda essa energia acaba sendo liberada, né, descarregada aqui no campo magnético da Terra e acaba indo também para a crosta. E sendo, então, né, de acordo com vários estudos, como eu já mostrei para vocês, dá uma olhadinha nesse vídeo, por exemplo, que eu deixo no card, acaba sendo gatilho para terremotos, né, para atividade ali que acontece na crosta, né? Além disso, pessoal, também teve um vulcão na Indonésia ontem, no dia 30 de maio. Que vulcão? O Monte Marapi lá, né, lá no oeste de Sumatra, ó, Indonésia. Acontece aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar play aqui nesse vídeo. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa coluna de cinza, tá? Essa coluna de fumaça aí, ela chegou, acreditem, a 4,8 quilômetros de altitude. Alto pra caramba. É muito, muito alto. Isso acontece ontem, né? Quinta-feira, a gente estava aqui fazendo live, inclusive observando essa região monstruosa, a antiga R3664. Vou deixar no card aqui em cima porque a gente viu ao vivo com o telescópio. Foi muito legal. E a gente tem aí, então, essa atividade também na Indonésia, acontecendo também na Indonésia. Falando em vulcão, pessoal, tem o Camp Flegrei, tá? Que é o maior... Na verdade, ele não é o maior, mas ele é o mais perigoso. Se a gente considerar todos os super vulcões que a gente tem na Terra, ele é o mais perigoso porque é o que está com uma explosão ali eminente para acontecer mesmo, tá? Para quem não viu, eu vou deixar o vídeo onde a gente fala sobre o Camp Flegrei, aquele super vulcão na Itália, que está perigoso, está tendo terremoto, regiões ali também estão sendo evacuadas e também apenas uma coincidência, né? Depois de tanto fler de radiação de classe X. Vídeo, eu vou deixar no cardzinho aí para vocês. Agora, pessoal, vamos dar um prognóstico aqui que a gente pode esperar para os próximos dias, tá? A gente pode, em primeiro lugar, ter uma tempestade solar de nível G2 porque, acreditem, está sendo estimado que aquele tiro de bazuca que o Sol deu aí, né? Que eu deixei no vídeo aí no card, que, por incrível que pareça, foi tão forte e ele foi tão amplo que vai pegar a gente aqui. Isso de acordo com a Noah, né? Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Olha o modelo da Noah, olha lá, ó. Mostra aquele tiro de bazuca que foi meio que de lateral, mas ele abrange uma área tão grande que ele acaba pegando a Terra. Tá vendo a Terra aqui, ó? Essa é a Terra, esse é o Sol. Acaba pegando a gente aqui quando ele pega a gente hoje, dia 31 de maio, de acordo com a Noah, né? Vai ser por volta das 21 horas pelo horário internacional, ou seja, a partir das 18 horas já pode acontecer essa tempestade solar de nível G2. Richard, devemos correr para as montanhas ou para as cavernas? Não, nível G2 é uma tempestade solar ainda bem suave, tá? Claro, pode ser gatilho para muita coisa? Pode também, né? Pode dar bug em satélite, bug em GPS? Pode também. Só que G2 é uma tempestade solar de boas, hein? Tipo, não é aquela coisa que, nossa, vai dar um boom, uma explosão de auroras. Vai intensificar auroras nas regiões polares, mas não é nada demais. E se a gente for pegar em contrapartida, o modelo da NASA mostra que não, não vai atingir a Terra. Olha a Terra aqui, ó, e olha como passa, ó, vazado. Não vai atingir a Terra. Então, de acordo com a NOAA, podemos ter uma tempestade solar hoje, 31 de maio, a partir das 18 horas, pelo horário de Brasília, mas, de acordo com a NASA, não, tá? Não vai ter, não vai ser nem G1, sequer G2, como a NOAA está estimando. Ou seja, a gente não sabe, na verdade, pode acontecer, pode não acontecer. Eu diria que pode acontecer, talvez, uma G1, se eu tivesse que chutar um palpite aí, né, eu mesclaria essa previsão feita pela NOAA e pela NASA e eu chutaria que a gente deve ter uma tempestade solar de nível G1. Mas, vamos acompanhar. Se tiver alguma surpresa muito grande, claro que vocês ficam sabendo aqui no canal. Além disso, pessoal, uma coisa interessante que aconteceu é que essa madrugada agora, de 30 para 31 de maio, né, logo depois que a gente fez aquela live, algumas horas depois, teve uma tempestade solar de nível G1 muito rápida e ninguém entendeu até agora de onde veio essa tempestade. Que filamento foi esse que o Sol desprendeu que acabou gerando isso, né? Então, a gente não sabe. E falando em filamento, inclusive, tem um filamento aqui muito grande, se liga nisso, olha aqui, pessoal. Essa é a região ativa R3664, aquela problemática que já produziu duas explosões solares de radiação aí de classe X, tá? E, ó, quando ela surge, tem aqui um filamento. Esse filamento aqui, isso aqui é material, é plasma solar que tá suspenso ali. Ele tá preso magneticamente, uma parte dele se desprende, mas ele tá virando para a Terra. Isso aqui tudo se solta. Isso é uma injeção de massa cronal grande e vem na direção da Terra caso se solte aí nas próximas horas. Essas são as últimas 48 horas do Sol em time-lapse. Mas o último vídeo aqui, ó, esse é o último frame, ou seja, aqui a gente tem a antiga região ativa para a R3663, que também tem polaridade beta-gama-delta pronta para produzir explosões de radiação intensas. Por algum motivo, ela se apresenta mais calma, ela é mais de boas. Por algum motivo, ela não produz tanta explosão. Pode acontecer em qualquer momento? Pode. E ela tá bem na região ativa, de acordo com a Terra, né? Ela tá bem na região mais central do Sol que qualquer explosão, ejeção de massa coronal vem na nossa direção. Essa aqui tá entrando a partir de hoje à noite, eu diria a partir de amanhã, sábado, ela já fica bastante preocupante porque essa sim, a antiga 3664, ela que produziu aquela tempestade solar extrema absurda de nível G5 e ela já tá entrando aqui na região mais central do Sol que qualquer ejeção de massa coronal também acaba sendo direcionada para a gente. E esse filamento, a qualquer momento que ele se desprender, ele já tá miradinho para a Terra, nas próximas seis horas, eu diria, ele vai estar mais mirado ainda. Então, se acontecer disso aqui, uma parte já soltou, né? Mas esse é o último frame que a gente tem a imagem mais atualizada. Então, se isso se solta, vem exatamente na direção da Terra. Pior dos cenários, isso aqui se soltando, tá? Tipo amanhã, por exemplo, sábado, isso se desprende, vem bem mirado para a Terra, esse filamento todo. E aí, no domingo, essa região ativa aqui, ela vai estar mais centralizada, e aí ela produz uma ejeção de massa coronal monstra. E ela já mostrou que ela é capaz disso, Aí ela vai, com certeza, por ser uma ejeção de massa coronal proveniente de uma região mais explosiva, ela vai ter uma velocidade muito maior e ela alcança esse filamento vindo na direção da Terra. Esse seria o pior dos cenários para a gente, quem sabe, ter uma tempestade solar extrema. Porém, no entanto, pessoal, apesar desse filamento aí de 500 mil km maior, né? É mais do que 500 mil km de distensão. Por enquanto, ele está pendurado, mas ele está se segurando firme e forte ali aos trancos e barrancos, ele se segura, uma parte dele se desprende aqui no videozinho, a gente consegue perceber, ó, uma parte dele vai se desprender, ó, mas não foi perfeitamente direcionado para a Terra, com sorte, a gente não tem nenhum golpe, né? se desprende, mas ó, ainda não está bem centralizado. Porém, logo em seguida, ele fica bem centralizado, né? Como que é isso? Para vocês entenderem, o Sol, ele está produzindo um vento solar absurdo o tempo inteiro. E isso que vocês estão vendo é mais ou menos o que está acontecendo agora com esse filamento. Ele está ali ligado magneticamente com o Sol, ou seja, ele está preso ainda ali, todo aquele material, mas a qualquer momento ele pode se desprender, assim como essa palmeira está se segurando aqui nesse vendaval, por exemplo, né? Então, por enquanto, está segurando, ela pode se soltar, assim como esse filamento, ele pode se soltar um exemplo aí, um exemplo que eu encontrei para ficar mais claro para a gente como que seria esse filamento se desprendendo. Então, é diferente de uma explosão, na explosão solar que tem ejeção de massa coronal, a coisa vem bem explosiva mesmo, é um tiro de bazuca. Aqui não, aqui seria um material solar se desprendendo, não deixa de ser uma ejeção de massa coronal, só que é numa velocidade mais lenta. Como eu disse, o pior do cenário seria que, se depois dessa ejeção, acontecesse uma explosão aqui com ejeção, mais bem mirado para a Terra. Por enquanto, pessoal, a gente está de boas, tá? Essa configuração ela é perigosa, ela deixa a gente em alerta, mas por enquanto a gente está de boas, ou seja, sabemos que até domingo, então, domingo vai ser dia 2, né? Dia 2 de junho, a gente sabe que pelo menos até domingo a gente está de boas, porque está sendo esperado, então, essa tempestade solar, no máximo, deve chegar a nível G2, eu diria que nível G1. Então, isso é o máximo que a gente deve ter aí para sábado e domingo, eu diria, tá? Então, a coisa pode mudar? Pode. Mas, não teve ejeção de massa coronal até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? E hoje já é, no caso, sexta-feira, já sexta-feira à noite, então, por mais que aconteça, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, a gente teria pelo menos aí próximo de 24 horas para alguma coisa chegar por aqui. Então, no máximo que vai chegar, caso chegue aquela ejeção de massa coronal que a NOAA acredita que vai chegar. Então, podemos ter alguma coisa? Podemos, mas vai ser uma tempestade solar fraca, mas ficamos de olho, ficamos em alerta aí por conta dessa configuração que está ficando tudo bem miradinho para o nosso planeta. Ah, Richard, mas o ciclo solar 25, ele não está tão forte assim. Se liga nisso, pessoal. Isso é um comparativo, um cumulativo aí das explosões de radiação de classe X. Isso que vocês estão vendo nesse gráfico, a gente tem em azul o ciclo solar 24, tá? Ciclo solar 24, o ciclo total, ou seja, 11 anos aí praticamente, 11 anos de explosões de radiação de classe X. A gente tem, então, 49 explosões de radiação de classe X no ciclo solar 24, que teve o pico lá para 2012, mais ou menos, né? E isso que vocês estão vendo em vermelho são as explosões de classe X do ciclo solar 25. Reparou uma coisa? Em menos da metade do tempo, ou seja, a gente está chegando ainda no pico, né? A gente está começando a se aproximar muito do pico do ciclo solar 25, que deve acontecer entre 2024 e 2025, e a gente já tem 49 explosões solares de radiação de classe X, ou seja, a gente já iguala com o ciclo solar anterior, não na questão, ah, na questão de manchas também passou, Eu tinha visto no gráfico, também passa. E na questão de explosões de radiação de classe X, a gente já igualou na metade do tempo, ou seja, a gente tem sete anos basicamente para terminar esse ciclo, né? Para chegar no mínimo dele e começar pelo mínimo do próximo ciclo, que vai ser o ciclo solar 26, e a gente tem, então, sete anos para ter só mais uma explosão de radiação de classe X para ultrapassar a questão de explosões de classe X com relação ao ciclo solar 24, ou seja, é claro que nos próximos sete anos a gente não vai ter uma só, a gente vai ter várias, uma só, eu acredito que a gente pode ter entre hoje e nesse fim de semana, a gente já pode ultrapassar, tendo mais uma explosão solar de classe X, para vocês verem que realmente o ciclo solar 25, ele está forte, ele está intenso, tá? Tem uma questão aí sobre a calibração dos sensores que pode ter colocado algumas explosões do ciclo anterior, o ciclo 24, como classe X, sendo que elas não eram, perdão, algumas explosões como classe M, M8, M7, M9, sendo que na verdade elas eram de classe X, então, existe uma especulação entre os especialistas de que esse valor de classe X, que foram 49 explosões de classe X no ciclo solar anterior, o 24, pode na verdade ser maior, de qualquer forma que a gente tem de dados aí, É isso, a gente já iguala com menos da metade do tempo, então sim, tá forte. Enquanto isso, pessoal, muita gente se pergunta, Richard, o que pode acontecer com a minha internet, na verdade, que pode ter uma queda global da internet, né? A gente já falou sobre isso, pessoal, num vídeo, pra quem não viu, eu vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? então, basicamente, é isso, vejo vocês no próximo vídeo de olho no sol e nesse filamento que tá tenso e até a próxima, fui, tchau, tchau!